O que é bom, mas se você quiser tocar, o amor que batei com o nada, pois que a vida sem você não é fácil de viver, não, 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 não é fácil de viver, não, 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 não é fácil de viver, não, 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 não Que bom, que bom, que bom Mas se você quiser me fazer Não tem o que mais quero pra dar Mas minha vida sem você